O site do jornal Estado de Minas passou por diversas mudanças e está de cara nova. Porém, não é só o layout que difere o antigo site do atual. Diversas mudanças estruturais aconteceram e nós entrevistamos a editora do em.com.br, Patrícia Aranha, que nos contou quais foram essas mudanças. Nós temos agora a redação, cerca de seis jornalistas do impresso, trabalhando de forma integrada com aqui os nossos 30 repórteres da edição digital. Os blogueiros, já tínhamos alguns blogueiros que eram do AI, alguns repórteres impressos que eram do AI, e agora vieram mais. Nós já estamos com cerca de 20 blogs no total, a maioria deles é nova, a grande maioria são blogueiros novos, que são repórteres ou editores ou subeditores da redação impressa. Agora, desde a feitura da pauta, até a elaboração dos recursos que podem entrar na edição digital, que antes você tinha uma limitação, você tinha lá na edição impressa, então só fotos e texto. Agora você tem que pensar no áudio, tem que pensar no vídeo, tem que pensar no infográfico animado, tem que pensar nesse comentário que pode vir via blog, tem que pensar também no colaborativo, o que a pessoa que está acessando o portal pode enviar para você. Tudo isso já é pensado desde o início da pauta, ou seja, se a reunião de pauta do impresso, ela é sempre ao meio-dia, de 11 ao meio-dia com os editores, e nós começamos a trabalhar às seis da manhã, então nós já começamos aqui, às seis da manhã, ou no dia anterior do impresso, a elaboração dessa pauta diária, e ela vai sendo discutida ao longo do dia com duas marcações principais, a marcação dessa pauta do impresso ao meio-dia, e também da reunião de editores de cinco horas, quando a gente vê o que foi verificado dessas pautas. Então os repórteres de lá já elaboram com a nossa ajuda, que recurso pode vir a mais, também a definição do que vai para o ar e o que vai ser guardado, a questão do furo, que é sempre uma encosta, tanto na internet, quanto na TV, quanto na impresso, então isso já é discutido conjuntamente. Uma das maiores dúvidas que as pessoas têm é se o ar e vai acabar. Todo mundo já me perguntou isso. Não, o ar e não acaba. O modelo é similar ao que a gente tem em Brasília, em outros dois ecrãs de associações, que é o correio brasileiro, .com.br, e o correio web. Sempre existiu o correio web, igual aqui em Minas, sempre existiu o portal UAI, que por ser provedor e por ser pioneiro, ele cresceu muito. Então em nenhum momento se pensou em matar o UAI. O em.com.br vem para reforçar a marca Estado de Minas. Então o que é notícia é do em.com.br, esse conteúdo noticioso. Você o acessa, tanto através do endereço, o mesmo endereço em.com.br, quanto por meio do UAI. Se você hoje clicar na capa do UAI, em alguma notícia, ela vai te remeter para o em.com.br. Essa mudança virá ainda este ano, é uma mudança editorial, também similar ao que aconteceu no correio brasileiro.com.br. Nós estamos aprendendo conjuntamente o que é falta de impresso, o que é falta de Estado de Minas. Muitos já se falaram sobre isso, quem trabalha com essa velha pergunta, o jornal impresso vai acabar? Que há tantos pesquisadores que falam sim, e um outro tanto que falam não. Então, e eu acho que há uma mudança do que é notícia para um e para outro, o impresso passará a ser cada vez no Estado de Minas mais analítico, mais o dia seguinte do que o factual. E o factual, cada vez mais, no caso, o Estado de Minas vem para a internet. Até que aí há uma concorrência da internet com a TV e com a rádio no dia, e aí a concorrência não é com o jornal impresso do dia seguinte. Claro que há fatos factuais que estarão nos dois, né? O Dilma foi eleito em primeiro turno, ou Serra e Dilma estão no segundo turno, né? Esse é um assunto que vai ser capa dos dois, né? Vai estar já na hora que sair o resultado, no em.com.br, e no dia seguinte. É difícil fugir dessa manchete, mas no impresso. Mas o impresso vai dar. E aí, o que mais? O que é esse dia seguinte da Dilma eleito ou de um segundo turno? É isso que vai caminhar. Hoje a internet já faz essas análises também, mas às vezes muito breves. Então é um espaço impresso para fazer uma análise mais profunda. A gente tem aquela interatividade mais profissional da internet, que são os comentários, as enquetes, os fóruns. A gente está querendo, está começando a qualificar esses fóruns. Muitos sites fazem isso, né? Eu já sempre fui professora de jornalismo online. Então, a gente vê que alguns sites colocam aquela enquete, aquele fórum lá, só para ter. Agora a gente quer aproveitar esse fórum, essa enquete, também para a elaboração de pautas e de matérias. Além disso, a gente tem um site colaborativo, que é o Dizalí, em que as pessoas postam conteúdos diversos e o que mais bomba é vídeo. Então, isso vai continuar na plataforma do em.com.br, né? E a gente acredita que haverá uma migração do retorno que o leitor dava para os carinhos impressos. Eu acho que vai começar a migrar muito para o em.com.br que é que existe condição de responder rapidamente. Além disso, nós temos as redes sociais. Nós estamos no Twitter, já temos uma boa receita no Twitter, queremos melhorar mais. Vamos ter uma pessoa apenas para cuidar disso. E também nas comunidades, Facebook, Orkut, e essas comunidades. E eu acho que quem não está com isso, não está fazendo internet direito. Já está começando também as chamadas, como isso desde o primeiro dia, porque a gente já apelidou dos ícones de cada editoria. Então, aquela matéria que a gente vai ter, que sai na impresso, que a gente vai ter uma continuidade na internet, ela já vem com o ícone no material impresso. Então, por exemplo, cobertura de eleições, que é o quente agora, pelo menos até daqui a três semanas, duas semanas quase, do primeiro turno. Você tem uma visita do Serra em Vigifora. Você sai amanhã com essa matéria, no jornal impresso, e com o ícone, confira a galeria de margens da visita do Serra em Vigifora no em.com.br. Escute um trecho da entrevista, o discurso do Serra em Vigifora. Comente no blog da Berta, que é a nossa blogueira de política, como está a campanha. Então, a gente já está saindo com esses ícones, não só dos comentários de blog, mas também de infográficos, de áudios, de mazes, de vídeos, que a gente pode acrescentar para o leitor. Nos diários associados, na plataforma do Wai, a gente já tinha uma coleção de blogs no Desaí, inclusive, blogs de todo mundo. O Wai puxava alguns desses blogs para a capa, para a home do Wai. Nós fizemos uma escolha parecida de novo, com o Correio Brasil e o Brasil, que é ter, como blogueiros, apenas os jornalistas do impresso. Qual a razão? Uma das dúvidas da internet é que o blogueiro não tem um modelo de negócio. Geralmente, os blogueiros, eles estão ali, eles trabalham porque eles querem uma visibilidade, eles querem passar uma função para o leitor, mas os blogs ainda não têm um... Como vender um blogue? Como anunciar num blogue? Como ter cobrança de um blogueiro? Eu, como editora do Wai, como é que eu cobro o conteúdo de um blogueiro, uma atribuidade, uma responsabilidade, uma mesma noção editorial que o Estado de Minas tem, vocês sabem, cada um tem uma. Então, assim, como é que eu vou cobrar? Olha, não estou vendo muita notícia de Minas e o nosso acesso é principalmente de Minas. Como é que eu vou fazer isso se ele não tiver, se ele não for um funcionário do Estado de Minas? Então, nós temos blogueiros, funcionários do Estado de Minas, funcionários da M.com.br, funcionários do Wai. É esse a nossa notícia. Aí você tem como melhorar essa assinação do blog e não ser uma coisa tão diferente do que é o M.com.br. Ele vem para complementar, mas ele não pode ser o contrário do que pensa editorialmente o Estado de Minas.